Música Faça a revisão da sua vela só quando for vendê-la É impossível uma vela rasgar em voo Para que equipamento de flutuação para sobrevoar sobre a água? Você é habilidoso e vai conseguir escapar do equipamento O voo a baixo altura não é perigoso Se você ver um obstáculo, é só desviar Você é cadeira Mesmo que as condições do tempo estejam desfavoráveis, faça o seu voo Se a tempestade chegar, vai dar tempo de você vozar Eu garanto Mesmo que o local não seja adequado para decolar Decome O público quer ver voo Por que esperar até as 4 horas da tarde para voar? O seu paraglider nunca vai fechar por causa de técnica Se você estiver voando com vento forte, relaxe Você está longe do obstáculo O rotor nunca vai te pegar Ha 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 Faça suas manobras tranquilamente Pegar seu próprio rotor O rotor É lenda Acredite em mim O rotor É lenda Acredite em mim Os acidentes só acontecem quando você está voando No chão, você está seguro Não se preocupe com o polvo no pé Você fez a revisão do seu motor E ele não vai apagar Ha 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 Para que usar reserva? Você voa baixo Não dá tempo de abrir Não dá tempo de abrir E o afirmou Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri